Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra nada tudo, então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Maísa, 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 Maísa. Sopra, força! Aêêêê, aêêêê! Ai, que fofo, meu Deus. É, foi que a cabeça. Vamos comer. Vamos comer. Ai, que fofo. Ai, que merda. Ai, que sorrisão mais linda. Cadê o sorrisão? O sorrisão, o sorrisão. Cadê o sorrisão? Cadê o sorrisão da Maísa? Olha aí, dá o sorrisão. Cadê o sorrisão? Aqui, ó. Cadê o sorriso? Olha aqui, ó. Olha o sorriso. Aqui, Maísa. Cadê a pose? Maísa. A pose. Cadê o sorrisão? Vamos comer? Maísa. Olha o tomalhão. Olha o tomalhão, cadê ele? Aqui, Maísa. Eu quero comer.